Bom amigos, bons também. Hoje a gente vai tirar uma dúvida sobre a diferença do achachairu boliviano e do bacupari. Eu tenho as duas plantadas aqui na chácara e realmente a semelhança dela é bem igual. Tem um amigo aí, José Soares, ele perguntou para mim, poxa eu tenho três mudas de achachairu boliviano mas está diferente da sua. Então eu vou te mostrar uma diferença que tem do formato da folha, do achachairu boliviano e do bacupari, que muita gente vende o bacupari e recebe o bacupari, mas quer comprar o achachairu mas acaba recebendo o bacupari, que eles são bem parecidos. Então vamos lá, vamos ver as diferenças da folha, brotos. Vamos lá. Tá aí amigos, esse é o meu pé de achachairu boliviano. A diferença dele para o bacupari, que é bem parecido também, é o formato da folha. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá vendo as folhas? O bacupari também tem umas folhas assim. Só que o achachairu boliviano, que é esse, o formato das folhas, elas descem. Tá vendo? Elas descem. Todas elas descem. Essa ponta dela é virada para baixo. Tá vendo? Tá vendo? Pode verificar. Elas descem. Todas as pontas é virada para baixo. Tá vendo? O brotinho já sai ali, e as folhas, a ponta da folha é virada para baixo. Esse aqui é o achachairu boliviano correto. Tá vendo? Olha o jeito, o jeito do brotinho também, tá? As folhas sempre caindo, sempre para baixo do achachairu boliviano. Esse aí, ó. Esse aqui tem mais ou menos, acho que um ano e meio que eu plantei ele. Um pouco mais. Cresce bem, mas demora muito para frutificar. Tá certo? Então, achachairu boliviano, ó. Ó, descendo, ó. Todas as folhas descendo, ó. Para baixo. Agora, quer ver a diferença do bacupari? Vamos lá. Aí, esse é o pé de bacupari que muita gente, de vez em quando, vende como achachairu. O formato da folha é um pouco menor. Ela é mais larga um pouco, ó. Tá vendo? Mas os brotos é quase que igual, cara. Muito igual. Só que aí que tá a diferença. Tá vendo? As folhas. Pra cima, ó. Elas nascem os brotos pra cima, ó. Tá vendo? Aqui as pontas das folhas, ó. Pra cima, ó. Ela nasce, tá vendo? A pontinha pra cima. Enquanto do achachairu, ela já vai nascendo e já vai virando a ponta pra baixo. Inclusive, esse bacupari já tá dando fruto, ó. Tá aí um aí. Tem outros aqui pra baixo, ó. Tá bem pequenininho. Tem mais alguns ali. Tá? Então é essa daí, ó. Esse daqui é o bacupari. Que é bem parecido com o achachairu boliviano. Tá? A folha dele é mais curta. As folhas mais velhas, tá vendo? É mais curta, só que assim. Ó. Pra cima, ó. As pontas, ó. Tudo pra cima. Por isso que muita gente confunde. Até o caule é bem parecido com o do achachairu boliviano. Mas esse como sendo o bacupari, as folhas são pra cima. Isso aí é um. É uma diferença aí que dá pra perceber. Se você tem plantado num vaso, no seu pomar. Venderam pra você. Ô, esse aqui é o achachairu boliviano. Não. Se for a folha pra cima. Tá vendo? As pontinhas normalmente elas sobem, ó. Tá vendo? Essa aí é a diferença. Valeu. Eu tenho um outro pezinho também de achachairu. Não, desculpa, de bacupari. Também, nossa, é muito parecido com o achachairu. Mas se as folhinhas for pra cima, a maioria das pontinhas pra cima, ó. Nem tá aqui. Pra cima é o bacupari. Aí, esse aqui é o meu outro pé de bacupari que eu tenho, tá vendo? Deixa eu mostrar de mais perto. Tá vendo? Até os brotos dele, ó. O brotinho que sai, ó. Ele é mais escuro, ó. O brotinho novo. Tá vendo? As folhas, tá vendo? Ó, virado pra cima, ó. As pontinhas. Então, esse... É o bacupari. Tá vendo? A maioria das folhas é virado pra cima, ó. E esse aqui tá... Tem bastante frutinho, ó. Também tá soltando frutos. É a época agora. Beleza? Então, é isso aí, ó. Se for mais escuro, tá vendo a ponta aqui, ó. Essa ponteira, tá vendo? Ela é mais escura, ó. Esse aí é o bacupari. Vamos lá, de novo. O achachairu boliviano. Voltamos ao achachairu boliviano. Tá vendo o brotinho, ó. É mais clarinho, ó. Tá vendo as pontas? É bem verdinha. Né? Essa também, tá vendo? Todas as folhas caídas, ó. Tá vendo? Pra baixo. Então, é isso aí, ó. É a diferença. Beleza? Valeu. Se inscrevam, curtam, dêem sua opinião. Diferença de achachairu boliviano com bacupari. Valeu!